Fala galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre o motor 3 cilindros, mais precisamente sobre o motor TSI. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanha aí. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal? Eu vejo muitas pessoas na internet comentando sobre o motor 3 cilindros. Que o motor 3 cilindros não tem retífica, que o motor 3 cilindros é uma bomba, que o motor TSI tem manutenção cara, é uma bomba. Então, eu vou fazer esse vídeo para a gente desmistificar essa aura nebulosa que tem em cima do motor 3 cilindros e do motor aqui, TSI. Vamos lá. Não é pelo fato do motor ter 3 cilindros ou 4 cilindros, 5, 6, 8, 12, enfim, que ele vai ser melhor ou pior. Não é o fato de um motor ter 3 cilindros que ele é pior que um motor de 4 cilindros, ou um motor de 6 cilindros vai ser melhor que um de 4 cilindros. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O que acontece que eu vejo que as pessoas estão tendo medo com um motor 3 cilindros são as novas tecnologias em construção de motores. Os novos motores, independentemente se for 3, ou 4, ou 5, ou enfim, tanto faz a quantidade de cilindros motores, estão cada vez com a sua tecnologia em construção mais complexa. E isso não ocorre somente nos motores 3 cilindros. Por que se torna mais perceptível no motor 3 cilindros? É pelo fato de todos os motores 3 cilindros são motores novos. São motores de ponta que estão sendo embarcadas todas as novas tecnologias. Porém, isso ocorre também nos motores 4 cilindros, nos motores 5 cilindros, 6 cilindros, enfim. Então, resumindo, se você está com medo de comprar um novo motor 3 cilindros, o seu medo não é pelo fato de ele ser 3 cilindros. E sim pelo fato de ele ser um novo motor. Então, você obrigatoriamente tem que ter medo também de comprar um novo motor 4 cilindros, enfim, a quantidade de cilindros. Porque a complexidade na construção dos novos motores não está apenas exclusiva para o motor 3 cilindros. Isso vai ser para todos os motores. Existe um fator que todas as montadoras, independente do modelo do carro e do motor, estão sofrendo. São as penalidades que as montadoras vão sofrer caso não fazer cada vez mais motores menos poluentes. O maior fator para todas essas mudanças e novas tecnologias nos motores é, sem sombra de dúvida, diminuir a emissão de poluentes. E isso não é uma penalidade que, por exemplo, só a Volkswagen vai ter, ou só a Chevrolet, ou só a Toyota. Todas as marcas, pessoal, vão sofrer as mesmas penalidades. Todos os motores, independente da quantidade de cilindro, estão tendo que diminuir a emissão de poluentes. Então, o fato do motor ter 3 cilindros não diminui a vida útil desse motor. Ele é tão bom quanto o motor 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, 32 cilindros. Outro ponto que eu vejo que as pessoas estão lá, batendo na tecla direto, retífica. Ah, esse motor não dá retífica. Esse motor é descartável. Esse motor estragou, tem que comprar outro. Pessoal, nada disso. Não é bem assim. Já vamos desmentir esse mito. Esse motor dá sim retífica. Não é qualquer coisinha, um superaquecimento leve, que condena esse motor. Esse motor dá retífica nos cilindros. Esse motor dá retífica no cabeçote. Esquece esse mito de motor descartável. O que acontece é que algumas partes específicas de um motor, por exemplo, como esse, o TSI, ele realmente estragou. Tem que trocar. Como, por exemplo, aqui, o comando de válvula. Esse comando de válvula tem uma super tecnologia. Ele é montado em uma máquina que resfria o comando de válvula por nitrogênio e aquece o alojamento que vai ser colocado esse comando de válvula. Aí os balancinhos, enfim, pessoal, é uma tecnologia muito avançada. Resumindo, estragou, tem que trocar. Mas é extremamente difícil estragar um componente como esse com uma tecnologia tão avançada. Ele já tem essa tecnologia toda realmente para ser um motor durável. Outra coisa, vamos ser sinceros. Mesmo pelo fato de algum motor ter a retífica do comando de válvula, é muito difícil retificar um comando de válvula. Normalmente, em um carro que é possível fazer essa retífica, já é aconselhável trocar, porque se torna economicamente mais viável trocar a peça do que retificar. Uma retífica de um componente como esse não é barato. E não é qualquer profissional que consegue montar o motor depois. O único fato é que antigamente existiam as duas possibilidades. Ou você poderia, sim, retificar ou colocava a peça nova. Normalmente, em 90% dos casos, era já colocada uma peça nova, mesmo podendo retificar. O que acontece hoje em dia é que simplesmente uma dessas possibilidades sumiu. Não se pode mais retificar. Tem que se trocar a peça. Mas é melhor. Isso já era feito antigamente. A mão de obra de um mecânico para montar todo esse comando de válvula, a mão de obra de uma retífica, se torna muito mais caro do que você ir lá e comprar uma pecinha nova, coisa linda, coloca ali, original, tudo top. É mais vantajoso. E eu nem preciso falar para vocês, que em muitos países, é difícil você ouvir falar em retificar o motor. Normalmente, em um país de primeiro mundo, quando estraga alguma peça do motor, Ah, por exemplo, estragou uma válvula do cabeçote. É mais vantajoso ir lá comprar um motor zero na caixa, colocar no carro e sair andando. Muita oficina mecânica faz isso em um dia, porque tem mais complexidade envolvida e mais custo de mão de obra em você desmontar todo o motor e retificar, do que você simplesmente tirar um e colocar outro. Digamos que essa seria a manutenção ideal. Digamos que retificar um motor seria uma gambiarra. Óbvio que não é, pessoal. Óbvio que existem ótimas retificadoras sérias. Mas, sem sombra de dúvida, estragou o motor, o cenário perfeito seria sim trocar ele. Mas, calma, calma. Três cilindros dá retífica em várias partes. Principalmente nessas partes que pode sofrer superaquecimento. Ah, trancou uma válvula termostática. Ah, por algum motivo a água secou, rodei com o motor e ele aqueceu. Não vai precisar trocar o motor. Você vai conseguir fazer a retífica. Faz uma planina no cabeçote, coloca a junta nova e vai ser feliz. Agora vamos falar especificamente sobre o motor TSE. O motor aqui da Volkswagen, nesse caso, é um três cilindros turbo, mas serve para qualquer motor EA211. Tanto faz se for 1.0 aspirado ou turbo, 1.4, 1.6, enfim, serve para qualquer motor EA211. Quando estamos falando em motores três cilindros vendidos hoje aqui no Brasil, de longe, pessoal, tá? De longe, o melhor motor que tem para se comprar sendo três cilindros é o motor TSI da Volkswagen. Esse motor já é o que está há mais tempo no mercado, é o que já teve a sua qualidade comprovada, é o motor que as oficinas mecânicas têm mais familiaridade, por exemplo, para fazer uma manutenção preventiva, é o motor que tem mais peças de reposição no mercado. Isso aqui é praticamente um motor a peto, vai na pardaria e compra um bico injetor. É muito fácil encontrar peças de reposição para esse motor, o que consequentemente torna a manutenção mais em conta. Outro fato desse motor ser um dos primeiros 1.0, três cilindros que chegou aqui no Brasil, se eu não me engano ele chegou lá por 2012, 2013, é que podemos analisar esses carros lá de 2013, 2014, os primeiros up. Vejam como esses carros, como muita gente falava que iria virar um abacaxi, que só ia dar oficina mecânica, olha como esses ups ainda são bem comercializados. Lá em 2014, todo mundo falava que esse motor era o novo Mareia, que ia virar bomba nas oficinas mecânicas. E aí? Estamos em 2023. Aonde que você vê esse motor como uma bomba? Eu não sei aí na região de vocês, pessoal, mas pelo menos aqui na minha região, o que eu vejo de táxi com carros como Virtus e T-Cross andando na estrada não tem cabimento. São carros que rodam 200, 250 mil quilômetros. Eu já vi um up com 280 mil quilômetros que nunca fez nada no motor. Porém, uma coisa tem que ser dita, tá pessoal? Aqui na minha região, não é economicamente viável andar com etanol. E a faca no coração para esses motores, principalmente com injeção direta, é abastecer com etanol. Porém, injeção direta e etanol, eu vou fazer um vídeo específico. Mas já vou deixar um conselho adiantado. Se você tem um motor com injeção direta, pelo amor de Deus, não abasteça com etanol. Por enquanto, eu vou deixar só esse recado, mas no futuro, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Agora eu vou comentar uma opinião pessoal para vocês, que talvez muitos não concordem. Mas para mim, depois do motor AP, retirando o motor AP dessa lista, vamos dizer assim, depois ali do ano de 2000, esse aqui, para mim, é o melhor motor que a Volkswagen já fabricou. Deixa no chinelo o motor EA111 e o motor EA888. Ah Eduardo, mas você já teve um motor EA111 e está cuspindo no prato que você já comeu. O motor EA111 é um excelente motor e me trouxe muitas alegrias. Assim como o motor AP que eu já tive. Eu tive um Bora com o motor AP. Já tive praticamente todos os motores da Volkswagen. Mas é um fato, devido ao histórico do motor EA111 e EA888, sem sombra de dúvidas, o motor EA211 é um dos melhores no quesito confiabilidade mecânica. Óbvio que o motor EA111 tem um custo de manutenção mais barato que esse. E é óbvio que o motor EA88 tem um desempenho melhor que esse. Porém, quando estamos falando de confiabilidade mecânica, esse aqui ó, é o número 1. E não é só eu que penso dessa forma, pessoal. Olha o vídeo que eu vou mostrar pra vocês. O vídeo que eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar aqui no notebook, porque eu não sei se o YouTube vai ficar enchendo o saco por eu mostrar vídeo de outro canal aqui no meu. Eu acho que não vai dar problema mostrando assim ó, dessa forma. Esse vídeo aqui é do canal Retífica Projeto. É um canal muito bom que mostra as rotinas de uma retífica de motores. Então, os caras têm propriedade do que vão falar. E esse vídeo específico que eu vou mostrar pra vocês, eles estão comentando sobre o motor 211. Eles estão mostrando aqui alguns blocos de motores e alguns cabeçotes. E eu peguei aqui uns trechos importantes pra vocês perceberem o que um profissional de retífica que tem muita propriedade e conhecimento sobre motores comenta sobre esse motor EA211. Eu vou ficar quieto. Talvez a imagem não fique tão boa. Porém, o que é mais importante é o áudio. Escuta o que esses caras vão falar sobre esse motor. Olha só. O que vocês estão vendo aqui ó, tá? Ô Jairão, mas isso aqui é caro, galera? Não sei dizer pra vocês, porque eu não... Praticamente nós não fizemos quase cabeçote, muito menos o motor de up aqui. Falar a verdade pra vocês, nós estamos no mês... Todos que a gente mexeu foi aspirado. O turbo a gente não chegou a mexer. No mês 5 nós não mexemos em nenhum ainda, né? Não. Nenhum. Olha, dois, três cilindros, pelo menos aqui pra gente, o que menos aparece é o outro. Exatamente, um motorzinho que quem não gera... Esse 1.6 e 1.4 turbo também são motores que... Olha, eu vou te falar aqui, o que o EA888 quebra, ele compensa na família 1.0, 1.4 e 1.6. Tanto que eu já vou deixar aqui já, ó. Mulher, se prepara, vou comprar 1.4 desse carro aqui pra você. Pronto, hein? Dizem que é super econômico. É, super econômico. Então, vamos abraçar esse carrinho aí e pôr no gato. Os carrinhos são bons mesmo. Todos os efeitos que podem acontecer... Ouviu, pessoal. A gente não viu acontecer nesse... Precisa da... E tem mais, pessoal. Escuta só. É um sistema muito maluco. Esse motor é um motor muito legal. E ambos eles estão sendo largamente preparados. Agora estão seriamente quebrando as retificas. Porque o que nós retificávamos de cabeçote de Gol antigamente... De Power. De Power. Agora, se todo mundo trocar a foto de Power por... Esses EA-211 é o... Esses EA-211... Galera, não comprem EA-211. Comprem EA-111 e... Peguem nossos contatos aqui no... Exatamente. É isso aí. Bom, pessoal, vamos... Vocês viram, pessoal? Eles comentando... Ah, comprem EA-111. Por quê? Porque eles vão ter dinheiro, né? Mas é muito bom esse canal, tá? Eu gosto bastante do Jairo. O filho dele, esqueci o nome. Como é que é? Mas é o Retifica Projeto. Eu acho que vocês devem conhecer esse canal. Eles comentaram sobre o motor EA-111, 211 e EA-888. E eles têm a mesma opinião que eu. E eu já tinha essa opinião antes mesmo de ver esse vídeo, tá, pessoal? Quando eu vi esse vídeo, apenas confirmou as minhas suspeitas. O motor EA-211 é perfeito. Um dos melhores motores que a Volkswagen já fez. Eu sei que tem muitos inscritos no canal que tem o motor EA-111, porque eu já tive o motor EA-111 e fazia muito conteúdo sobre aquele motor e eu gosto muito dele. Porém, esse vídeo não é para denigrir a imagem do motor EA-111. Eu estou apenas esclarecendo que o motor 211, o motor 3 cilindros, este é um motor confiável. E normalmente é o próximo passo, é a evolução de quem tem o motor EA-111. Quem tem ali um Fox, um Cross Fox que nem eu tive, normalmente vai lá e pega um Virtus, um Polo ou, que nem eu, um Nivus. E você não precisa ter medo de fazer esse passo, porque você talvez tenha um motor até mais confiável do que o que você tem hoje. E mais um ponto que é fato e que não tem contra-argumento. Cada vez mais as regras de emissões de poluentes estão mais severas. É daqui para pior. Pode ser que no futuro tenha motor 2 cilindros ou 1 cilindro. Então, esquece o passado dos motores antigos de Opala, AP. Esquece, pessoal. O futuro é esse aqui. Esse motor aceita retífica, mas o futuro vai ser os motores que não aceitam retífica. Vão ser motores cada vez mais complexos que não admitem erro. Qualquer problema é troca de motor. Esse vai ser o futuro. Não tem como os motores antigos de baixa eficiência e muita poluição ter espaço nos novos tempos. Então, as pessoas têm que começar a mudar a forma de pensar e começar a se adaptar aos novos tempos, aos novos motores. Isso aqui não é nada perto do que está por vir. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe. Falou em motor 3 cilindros, o bicho já começa a reclamar. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo, galera. Valeu. Tamo junto.